Pacotão de reforços para mudar a cara do Paissandu, nessa Série B do Campeonato Brasileiro, no vídeo de hoje eu quero trazer 5 boas alternativas, envolvendo jogadores tanto aqui do Brasil, quanto também outros brasileiros que estão no exterior, e acho que faz muito sentido o Paissandu pensar nesta possibilidade, repatriar bons jogadores, como está esse mercado da bola, as melhores alternativas também, as posições, que eu enxergo que o Paissandu precisa sim reforçar para fazer uma Série B no mínimo tranquila, tá? Para o seu torcedor, na sequência do ano. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, debatemos um pouco mais sobre esse elenco do Papão e contratações, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de quartos e apostar lá na Esportiva VIP, a partir de R$1,00, via Pix, sem burocracia, esse saldo que está dando bobeira aí na sua conta, vai lá se divertir na Esportiva VIP e colocar mais emoção, ainda no próximo jogo do Paissandu, no final de semana, contra o Ituano, vitória do Papão fora de casa, pagando R$2,55 a cada real apostado lá na Esportiva, o empate a R$2,90, teremos outros jogos no decorrer desta rodada, América Mineiro e CRB com vitória dos mandantes pagando R$1,61, o empate entre Esporte e Mirasol pagando R$3,30, vitória do Goiás contra o Coritiba a R$1,89 e a sequência também da rodada, tanto na Série A, na Série C do Campeonato Brasileiro, você só encontra essa vantagem na Esportiva VIP com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$600 e pode começar a apostar a partir de R$1,00, o saque é imediato também na sua conta, uma plataforma que eu indico para todos vocês. O link logo aqui abaixo, no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a necessidade de reforços para o elenco do Paissandu no decorrer da Série B do Campeonato Brasileiro e acho que é uma unanimidade, na opinião da torcida, a necessidade do Paissandu contratar pelo menos mais um lateral esquerdo, talvez mais um lateral direito, um volante de pé de ferro, um meio atacante, ponta direita, um jogador de velocidade e também mais um centroavante. Não acho que o Paissandu vai trazer todas essas alternativas para o seu plantel na janela da metade do ano, mas pelo menos quatro dessas posições o Paissandu precisa contratar e contratar bem para a sequência do Campeonato Brasileiro para fazer uma Série B mais tranquila, passar ali longe da zona de rebaixamento. Até acho que esse elenco do Paissandu tem sim qualidade para disputar a segundo ano, mas ainda ficou faltando umas peças, como por exemplo, uma opção para a camisa 10. E quero comentar no nosso vídeo de hoje uma alternativa que está aí dando sopa do mercado, que é o Lucas Crispim. Você lembra dele? Aquele jogador revelado pelo Santos, passa também no Guarani, estava aqui no Brasil por último no Fortaleza e está deixando o Burirão United, clube da primeira divisão da Tailândia, onde foi inclusive o campeão local por lá nesta temporada com 12 partidas, 2 gols marcados e 2 assistências. O Lucas Crispim que é essa alternativa de camisa 10, de um meia central, de um meia esquerda, bate muito bem na bola em cobranças de escanteio, de falta, sabe cadenciar também muito bem o jogo. Não, é um atleta espetacular, tá? Mas na minha avaliação, para uma realidade de Série B, ajudaria muito, tá? Não só o Paissandu, mas como qualquer elenco desta segunda ano. E por que eu indico aqui o Crispim, mesmo sendo um jogador caro? É que o contrato dele lá na Tailândia se encerra agora no final do mês de junho e ele não deve renovar com o Burirão United. No ano passado pelo Fortaleza foram 36 jogos com 3 gols marcados e 3 assistências. Seguindo aqui no nosso vídeo, ainda em alternativas para esta função de um camisa 10, de um atacante, eu quero comentar também sobre o Felipe Viseu. Esta função agora de um camisa 9. O Felipe Viseu que está no Criciúma, 27 anos de idade, na temporada soma 5 gols e 1 assistência em 22 jogos. Acabou se lesionando, teve uma lesão muscular, deve retornar daqui duas semanas mais ou menos, mas a fase dele está irregular, tá? Começa muito bem o ano, na temporada passada foi sim um nome importante para o Criciúma no acesso, só que nesse ano acaba decepcionando agora, tá? Na reta final do Campeonato Catarinense e na Série A. Tem contrato no Criciúma somente até dezembro e também acho que seria uma opção muito boa, tá? Para esse elenco do Paissandu, um jogador de... Um camisa 9 de ofício, não precisa entrar, avante de ofício, que conhece muito bem a grande área, canhoto, 1,84m de altura, se posiciona muito bem, nem acho que essa função de 9 seja mais necessitada, só que é o seguinte, na hora que o Nicolas sai de campo, ou quando ele não está em um dia inspirado, quem substitui acaba não ajudando, tá? Muito pelo contrário, até mesmo mais prejudicando do que contribuindo nesta parte ofensiva. Então acho que o Paissandu, ele precisa sim contratar um outro centravante. O Felipe Vizil, que soma essa experiência também em Série B, conseguiu acesso no ano passado. Jogador revelado nas categorias de base do Flamengo, começa com muito destaque ali em 2016, passa também na Udinese, futebol da Rússia, Japão, Grêmio, Ceará, futebol da Moldávia, Atlético Goianiense e no Tigre Catarinense no ano passado. Uma outra opção também muito boa para essa função de 9 é o Guilherme Bissoli, aquele atleta aí em São Paulo, Atlético Paranaense. Também estava lá na Tailândia, no mesmo time do Lucas Crispim, o Burirão Knightage. O Bissoli também eu gosto dele, tá? Cara, é um jogador de 26 anos, está livre no mercado, não vai continuar no futebol tailandês. E é uma opção bem interessante, tá? Para todos os clubes aí, viu? Da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bissoli, ele pode fazer uma função de um centravante, um segundo atacante. Acho que também se encaixaria bem nesse estilo de jogo do Hélio dos Anjos. Tanto o Bissoli quanto o Crispim, tá? O Lucas Crispim, acho que são jogadores com a cara de jogo, tá? Essa característica, esse interesse de ter a bola, enfim, até mesmo em movimentação. Agrada muito, tá? O Hélio dos Anjos são jogadores versátiles. Pelo Burirão Knightage, o Bissoli marcou 16 gols e deu 4 assistências. Em apenas 15 jogos, foi o campeão de lá, mesmo sendo uma liga mais fraca, são números de fato bem expressivos. Aqui no Brasil, no ano passado, acabou decepcionando pelo Ceará somente na Série B. Foram 3 gols e 2 assistências em 17 jogos. A última boa temporada dele foi lá no Havaí, onde ele marcou 14 gols, né? A última boa temporada aqui no Brasil, 14 gols na Série A do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião. Na Série B, o Guilherme Bissoli já defendeu o Cruzeiro, rapidamente, na temporada de 2021. E nesse último ano de 2023, vestindo a camisa do Ceará, jogador que é jovem, tem só 26 anos. Eu pensaria, sim, em repatriar o Guilherme Bissoli. Acho que seria uma opção bem interessante. Um pouco mais cara, mas que chegaria para resolver dentro desse elenco do Paissandu. Completando o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre outras duas opções para esse elenco do Papão. No decorrer da Série B, o primeiro deles, o polivalente lateral Rainer, aquele mesmo, que defendeu o Paissandu na temporada de 2017. Naquela ocasião, foram 22 jogos na Corozul, com um gol marcado. Ele, que na época, ainda estava emprestado pelo Bahia. O Rainer, neste momento, vive uma fase ruim no Santos, sendo um jogador reserva. Na Série B, soma 6 jogos. Então, ele tem esse limite de, no máximo, 8, para poder se mudar para outro clube aqui no Brasil. Pode deixar, na realidade, Série B, já que exige esse limite entre jogos e mudança de clubes do mesmo campeonato. O que você acha sobre o Rainer? Essa passagem, também, pelo Papão, naquela Série B de 2017, se você gosta do jogador. Hoje, mais experiente, né? Na época, ele tinha ali 21, 22 anos de idade. Hoje, já tem 28. Pode fazer uma função como lateral direito, também como lateral esquerdo. Nas últimas temporadas, vem atuando mais pela direita. No ano, pelo Santos, foi eleito, inclusive, o melhor lateral direito do Paulistão. 18 partidas, um gol marcado e uma assistência até aqui, mas acabou caindo de rendimento nos últimos jogos. No ano passado, estava no Dini, para o da Ucrânia, voltou para o Brasil, no Coritiba, mas não conseguiu se destacar naquele finalzinho de ano. O Santos, que comprou os direitos econômicos do jogador, tem vínculo por lá até dezembro de 2025. Já passou, também, pelo Náutico, Bahia, Esporte e Atlético Goianiense. Eu gosto do Heiner, não é um jogador, assim, fora da curva, acaba sendo irregular em grande parte do ano. Só que é um atleta que chega bem no ataque, né? O Heiner, ele tem um fôlego muito grande para chegar na linha de fundo, para cruzamento. Não tem um índice altíssimo de cruzamento, mas acerta também umas pancadas de fora da área de fez em quando. Enfim, para a Série B, é um jogador que me agrada muito. E para finalizar o nosso vídeo, mais uma opção aí, também, de velocidade, é do Léo Jabá. Aquele jogador revelado pelo Corinthians, estava, por último, no Estrela Amadora de Portugal e está voltando aqui para o Brasil. Lá em Portugal, foram cinco gols e seis assistências na primeira divisão portuguesa. Ele, que ainda pertence ao São Bernardo, tem vínculo no ABC Paulista até janeiro de 2025. E é uma possibilidade de empréstimo. O Léo Jabá, que pode fazer uma função como um ponto de direita, ponto de esquerda, segundo atacante. Um jogador de muita força física e impulsão, velocidade, puxar contra-ataque. Acho que o Paixão do Precisa, sim, se reforçar nessas pontas para a sequência do Brasileirão. Aqui no futebol brasileiro, ele foi bem pelo próprio São Bernardo. No Campeonato Paulista do ano passado, marcou cinco gols e deu duas assistências em 15 aparições. Jogador que é revelado pelo Corinthians, também passou pelo Paok e no futebol da Rússia. E só para finalizar, ataque com opção bem mais cara, é do lateral esquerdo, o Matheus Bidu. Acho que o Paixão do Precisa, sim, se reforçar pela esquerda. O Matheus Bidu, que no Corinthians, vem só ficando no banco de reservas nos últimos jogos e não joga, não entra em campo. Somente três atuações até aqui, com uma assistência. O Matheus Bidu, que nesse ano já foi procurado pelo Vitória e também pelo Goiás. É uma opção também interessante para a Série B. Ele jogou muito bem a segundo ano pelo Guarani, em 2020, 2021, ano que o Guarani quase sobe para a Série A. E em 2022 foi o campeão, sendo titular com a camisa do Cruzeiro. No Corinthians não conseguiu engatar uma grande sequência. No ano passado, 38 aparições e até aqui, somente três jogos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa lista. De fato, jogadores mais caros, de um padrão acima. Porque o Paissandu, ele precisa contratar bons atletas, tá? Para fazer uma Série B interessante, de pelo menos ficar ali no meio de tabela sem sustos, o Papão vai precisar se reforçar. Não esqueça de fazer o seu cadastro na Esportiva VIP. A partir de R$1,00 via Pix, você já pode começar a palpitar. Lembrando que você tem também a opção de 100% de bônus no valor do seu depósito, até R$600,00. O próximo jogo, Paissandu e Ituã, uma vitória do Papão fora de casa, pagando R$2,45 na Esportiva. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!